Sejam bem-vindos, codeiros! Eu sou o Lex, e eu tô aqui com quem? Qualquer coisa. Qualquer coisa? Ivan Carlos. Ivan Carlos. E aí tio, é o seguinte, o que que é isso, o Lex jogando o COD, meu Deus. O que que é isso? Por que? Por que? Por que o Lex jogando o COD? Eu tava dando uma olhadinha nos meus jogos do Steam, e eu acabei achando o COD, um jogo que eu não jogava muito, mas muito tempo. E eu acabei fazendo um gameplay pra ver o que que eu achava disso. Olha, eu sou horrível nesse jogo, nessa porcaria. Mas enfim, e aí tio, Battlefield ou COD? O que que você prefere? COD, COD, COD. Eu gosto da série Modern Affair, não é qualquer COD. Mas você prefere porque você mata mais, você prefere... Olha, meu, o cara me matou com um tiro, um tiro e nem foi headshot. Isso que eu não consigo entender da série COD, bicho. Mas enfim, você prefere mais a série COD. Sem... Por que? Porque eu gosto de assalto. Por que que o meu amigo me matou? Então você é assalteiro, é? Eu sou assalteiro, você é campeiro. Eu sou campeiro. Eu não consigo entender, o pessoal acaba falando que... Acaba reclamando do Battlefield que você precisa dar um milhão de tiros e tal. Se você for ver, o Battlefield não é um simulation. Certo? Nenhum dos dois. Se você quiser entrar em modo de simulação, é só entrar no Hardcore. Tanto no Battlefield quanto no Call of Duty. Os dois tem modo Hardcore. Quando você dá um tiro e o cara morre, não tem radar e o cara... Não, sim, eu concordo. Mas... Por exemplo... Vai entrar um modo por aqui. Por exemplo... Meu, o cara mata com pouquíssimos hits aqui. Eu não estou acostumado com isso. Meu, é... O cara me vê, é tipo... Ganha quem tem menos lag. Não é assim que tem que ser a coisa. Tem que ter uma estratégia, bicho. Eu sei que o pessoal vai falar assim... Ai, mas COD tem estratégia. E eu estou que nem louco aqui. E eu estou que nem louco... Apertando o Q para acertar os inimigos. Olha o... O filho da puta que joga Battlefield tentando jogar Quad. É foda, né? Isso é coisa do Demo. Ah, então eu estou aqui com quem? Com o capeta, né? Aham. Eu estou perdido e estou com medo de andar, porque eu sou móvel mesmo. Relaxa, menininho. Nossa senhora... E eu matei meu amigo. Eu não posso... Eu não posso errar. Eu não tenho essa oportunidade de errar no COD. Porque se eu erro, eu sou castigado. É sério. Se eu erro, eu sou castigado. É impressionante. Aí vocês devem estar me perguntando assim... Pô, Alex, mas por que que você está... Por que que você está fazendo um gameplay de... 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 de COD então? Meu, eu acho interessante. É o que eu estou falando. Eu gosto muito. Eu queria muito jogar bem COD, mas eu não consigo. Filho da puta, eu estou morto. Ó. Ó. Parece Combat Charms isso, bicho. O cara me mata com um... um... um hit. Um hit só. Você tem que ter muito filho da puta. Então... E vocês estão me perguntando assim... Por que que o vídeo... Meu, é um vídeo pequenininho. Só para dar uma mostradinha. Vocês podem ver que não entrou. Entrou junto com outro vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham visto como eu jogo mal COD. O que é saber? Eu não vou cortar não. Eu vou continuar jogando. Beleza. Você irá morrer. Você irá morrer inferno. E eu vou ser punido por causa disso. Porque eu vou jogar muito mal. Eu não sei qual que é a gacha. Qual que é a gacha aqui, tio? Ahn... Cara, se não é o CTRL, é o Z ou o ALT ou o C. Que porra é essa que eu estou aqui? Ah, pula e atira. Eu não lembro. Deixa eu... Choose class. Isso. Acho que quando eu morrer... Ó, os malucos ficam pulando que nem macaco. Ó... Eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Eu tenho que voltar a acostumar, mas tudo bem. Eu acho que eu não jogava COD há muito, muito tempo. Eu nem tenho Modern Warfare 3, eu tenho só o Black Ops. Eu tô ficando rouco porque tá um calor do cacete esses dias. Ganhamos. Eu não fiz nada no Gameplay. É um vídeo bônus, então não reclamem. Nossa, Lex, você joga tão ruim. É, é. Joga horrível. Será que vai continuar? Se não continuar... Tio, quais... Quais são as palavras que você manda aí? Ahn... Lex, você é ruim demais. Fala sério. Fala sério. Puta que pariu. Pelo menos em alguma coisa tem que ser ruim, né? Falou fodão. Falou! Então falou e até mais, pessoal. Falou e até mais, pessoal.